É grandão, olha o tamanho dele, é doido, cara bom, preciso que o cara tenha paciência, pescaria de anzão Caraca, já pegou, foi de manhã até agora, foi pegar só um monte de peixe, foi? Rapaz, tem um grandão aqui, cara, olha o tamanho de um desse, cara Rapaz, aqui tem muito peixinho, né? Tem, e é porque eu... Vamos só acostumar com essa peixe, pegar peixe É a primeira vez que eu venho aqui, você mora aqui perto? Não, não, é porque eu acho bonito, eu tenho vontade de pescar, mas não sei pescar não É doido Opa, rapaz Obrigado Carazão de bandeira Desde de manhã que você está pescando, né? Não, é só um ciclo lá, um coelho, né? Caraca, parabéns aí Eu ainda peguei um maiorzinho, olha, um branco lá embaixo Esse aqui tem muito desse aqui, o carabandeira, né? Tá certo Muito obrigado aí, senhor O carabandeira é pescador, viu, macho? É de anzol, viu, cara? Ele aqui é tarrafa, não é, mestre? É que foi de anzol, ó, cara É de anzol Aí você vai largar tudo pra casa ou vai vender? Alevanta esse grandão lá de baixo, só comigo Aí, ó, a menina, a moça pegou, foi dois de uma vez, ó Dois brutos, aí, ó, o tamanho do bichão, aí, ó Dois brutão, olha o tamanho do bicho Rapaz, essa moça aqui se garante, hein, menina Dois de uma vez, rapaz Como é que pode, rapaz? E arruma aqui, ó O cestuzão tá cheio É, moça, você começou de manhã, foi pescar? Não, não é Fica grande na câmera, né? É, por isso que a menina vai botar aqueles peixes gigantes Olha aí, ó A menina, a moça pegou, foi dois de uma vez, ó Dois brutos, aí, ó, o tamanho do bichão, aí, ó Dois brutão, olha o tamanho do bicho Rapaz, essa moça aqui se garante, menina Olha aí Dois de uma vez, rapaz Como é que pode, rapaz? E arruma aqui, ó O cestuzão tá cheio Olha aí, ó Olha aí Olha aí Olha aí É, moça, você começou de manhã, foi pescar? Não Não, não É isso, irmão O imer só jogando aí, pode contar Faz legal isso aí, irmão Você é grandão Olha aí, irmão É grandão Olha aí Aí é um bruto, menino Outro ali Outro ali Eu tô vendo aqui, eu vou pegar tudinho Deixa eu pegar Opa Peraí, arrasta ele Aí, opa Tira ele, aí Pode estar de chão, pode estar no chão Olha, olha o que está vivo É, neném, tem quatro caras aqui, ó Quatro Vixe, rapaz Cinco Rapaz, tu é doido, rapaz Você é pescador Você é um bom pescador, viu É, neném, tem cinco aqui, neném Pode pegar, ó É sério, pode pegar Tudo é grande, ó Cinco Grandão, hein Vamos lá no chão, ó Calma aí no chão Nossa, câmbio ele fica gigante Olha aí Olha esse cabruto, ó Opa, tá vendo esse irmão aí, ó Olha aí, ó Carazão Só pesca Tem um grande, ó Tem um bruto ali, ó Coroa pesca Olha aí, ó Coroa pescando lá perto do jacarezão, lá, ó Olha aí, ó Só peixe bruto lá, ó Coroa pescando Jogar tarrafa agora, ó Olha aí, ó Tudo rumo de figotezinho Tá em aquário aí, é bom Camarão aí? Não, a negada, os peixes querem ele da frente Fica grande na câmera, né É, por isso que a negada bota aqueles peixes gigantes Tá mancada